Ju Pantera, conhecida também como Juliana Pantera. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1985, e foi atriz pornográfica brasileira. Morena de cabelos pretos na altura dos ombros e incríveis olhos castanhos. Com um corpo escultural, e há quem vê, se depara com a verdadeira beleza da mulher brasileira. A Morena era uma das atrizes mais famosas dos anos 2000, e fez por merecer todo o sucesso, pois em suas atuações não tinha limites. Durante sua carreira a contracenou, com homens e mulheres, atores e atrizes, famosos e anônimos. Ela, conseguiu chegar ao sucesso mais rápido do que a maioria das atrizes pornô de sua época. Começou a carreira aos 24 anos de idade, no ano de 2003, e fez mais de 70 filmes nacionais e atrizes internacionais. Confira agora nesse vídeo, quem é Ju Pantera, uma das atrizes mais famosas do pornô nacional. Mas antes de continuar, peço que inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, para receber o aviso sempre que for postado novos vídeos por aqui. E se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like. A Fera do Pornô Da mesma geração da Mônica Matos, e de Tamiri Kiavari, Ju Pantera teve êxito em sua carreira pornográfica. Seu grande atrativo era o sexo forte, o jeito marrento de carioca, e a voz rouca que lhe garantia a personificação selvagem, de uma pantera na hora das gravações mais hardcore. De corpo malhado estilo latino, tendo 1,63 de altura, por 53 quilos no auge de sua carreira, tinha uma tatuagem de golfinho no abdômen. Mantinha o cabelo preto sempre longo, até a cintura, assim como a marquinha de biquíni sempre em dia. Atriz sem frescuras Ju Pantera, é uma pornostar brasileira que ficou famosa com a produtora de filmes brasileirinhas. Ela também gravou com outras produtoras, como, Bootman, Planet Sex e Sex Sites. A morena já fez cenas com Alexandre Frota, Matheus Carriere, Oliver, e até com o anão Zezinho. Além de cenas lesbo e homenagens com Mônica Matos, Sylvia Sainz, Pamela Butch, Babalu, Melissa Pitang e muitas outras. Os filmes de maior sucesso de Ju Pantera são, Dupla Invasão, Devasse e Mulheres que Traem. A Musa do Pornô, topava de tudo e mais um pouco, com homens e mulheres, participava de cenas em grupo, atrês, cenas hard e até DP. Essa morena dava tudo de si na hora de atuar. Aposentadoria Seu adeus definitivo se deu em 2007. Depois disso, nada mais veio a público sobre sua vida pessoal de forma oficial, apenas boatos. Alguns dizem que aumentou muito de peso, permanece no Rio de Janeiro e é mãe. Mais nada se pode confirmar. Porém, seus filmes pornô datam de 2003 a 2010, entre obras inéditas e compilações. Gravou com grandes produtoras nacionais, realizando diversos clássicos pelas Panteras, Brasileirinhas, entre outras, e gravou também pelas produtoras internacionais. Atualmente, Ju Pantera vive discretamente, não possui redes sociais, e não se acha nenhuma informação atualizada sobre ela. Mas mesmo depois de sua aposentadoria, Ju Pantera é líder de buscas nos principais sites de conteúdo adulto. Seus vídeos até hoje são líder de visualizações. Deixe o seu comentário sobre Ju Pantera aqui abaixo. Também deixe seu like, seu gostei é muito importante para o canal ganhar mais relevância aqui no Youtube. E não esqueça de conferir sua inscrição e ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo das atrizes mais lindas do pornô. 近 cyclistas, próxima. E aí E aí E aí